Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir Tenho muito pra contar, oh, menino Dizer que aprendi O nosso amor não pode acabar assim Eu nasci pra você e você nasceu pra mim Se magoei você, agora estou arrependido O meu maior erro foi terminar contigo Foi esse amor bandido que roubou meu coração Pois hoje estou sozinho curtindo a solidão O nosso amor não está muito distante Se o céu é azulado, as estrelas são brilhantes Aquela nossa briga foi tudo sem pensar Hoje estamos sofrendo contigo, quero voltar Por todos os caminhos por onde eu passei Lembrei dos seus carinhos, bons momentos Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir Tenho muito pra falar Dizer que aprendi O nosso amor não pode acabar assim Eu nasci pra você e você nasceu pra mim Se magoei você, agora estou arrependido O meu maior erro foi terminar contigo Foi esse amor bandido que roubou meu coração Pois hoje estou sozinho curtindo a solidão O nosso amor não está muito distante O céu é azulado, as estrelas são brilhantes Aquela nossa briga foi tudo sem pensar Hoje estamos sofrendo contigo, quero voltar Por todos os caminhos por onde eu passei Lembrei dos seus carinhos, bons momentos Eu sempre relembrei, mas é assim Eu vou vencer O nosso amor não pode acabar assim Eu nasci pra você e você nasceu pra mim Se magoei você, agora estou arrependido O meu maior erro foi terminar contigo Foi esse amor bandido que roubou meu coração Pois hoje estou sozinho curtindo a solidão O nosso amor não está muito distante Se o céu é azulado, as estrelas são brilhantes Aquela nossa briga foi tudo sem pensar Hoje estamos sofrendo contigo, quero voltar Por todos os caminhos por onde eu passei Lembrei dos seus carinhos, bons momentos Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Tenho muito pra falar, dizer que aprendi O nosso amor não pode acabar assim Eu nasci pra você e você nasceu pra mim Se magoei você, agora estou arrependido O meu maior erro foi terminar contigo Foi esse amor bandido que roubou meu coração Pois hoje estou sozinho curtindo a solidão O nosso amor não está muito distante O céu é azulado, as estrelas são brilhantes Aquela nossa briga foi tudo sem pensar Hoje estamos sofrendo contigo, quero voltar Por todos os caminhos por onde eu passei Lembrei dos seus carinhos, bons momentos Eu sempre relembrei, mas é assim Eu vou vencer O céu é azulado, 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 o céu é azulado Obrigado.